Tudo bem? Hoje nós vamos fazer pastel de queijo e pastel de carne moída. Olha que delícia de tempero. Tomate, salsa, cebolinha, pimentão verde, vermelho e amarelo. Olha que delícia de tempero. Prontinho, nossa carne refogada, o nosso queijinho aqui, os pastéis cheinho, aqui é de carne, linguiça, beca e os temperos. Aqui é de queijo e aqui já é ele prontinho. Olha que delícia o pastel. Carne e queijo. E aqui é as coxinhas e os bolinhos de carne da dona Tereza. Também vamos fritar para saborear nessa tarde deliciosa. É isso aí, pessoal. Aqui estamos nós, com o nosso pastelzinho feitinho, carne e queijo, a nossa cervejinha. E a Tereza, estamos aqui na casa da Fá. Os gatos saem, os gatos fazem a festa. Estamos fazendo o nosso lanchinho da tarde. Tá bom, pessoal? Tchau, até o próximo vídeo. Faz um brinde aí, Tere. Tchau, brinde. Saúde pra nós. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.